Você quer saber se a marca de natação Mormai é boa? Mergulhe comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Olá nadadores e nadadores, aqui é o Boris Medinas da Medinas, sua loja de natação. Eu acredito que a Mormai é uma das marcas esportistas mais bem sucedidas no Brasil e no mundo. Foi no surf que ela iniciou a produção de seus produtos com a marca. E as roupas do Neoprene para os surfistas foi seu primeiro produto. Atualmente qualquer esporte ligado a praia e água tem produtos Mormai disponíveis para compra. Isso não é diferente com a natação. Como a Medinas é especialista em equipamentos e trajes para natação, trabalhamos com a marca e podemos dizer nossas impressões. Mas primeiro eu gostaria de contar uma breve história da marca Mormai. O começo da marca foi em 1974, quando seu fundador mudou-se para Garopaba e encontrou o surf como a única forma de distração no local. Entretanto, a água de lá era muito fria e ele procurou algum tipo de traje para ser usado nessa ocasião. Após uma viagem para a Argentina, conheceu um italiano que já fabricava roupas de Neoprene por lá. Com a necessidade, ideia e processos de fabricação conhecidos, o início da produção começou quando o fundador conheceu um tipo de Neoprene nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Foi aí que as primeiras peças das roupas de Neoprene começaram a ser produzidas e distribuídas. Como eu disse anteriormente, hoje é uma das maiores marcas de surf do mundo e com muito orgulho podemos dizer que é brasileira. Também aqui na Medinas temos muito orgulho de oferecer seus produtos na nossa loja online. Se você quiser conhecer, temos links aqui na descrição. Bom, o que eu posso dizer sobre os produtos de natação Mormay é que na natação a Mormay oferece produtos de qualidade satisfatória e com preços muito competitivos. O público dos seus produtos é aquelas pessoas que estão iniciando na natação e treinando. Caso você esteja procurando equipamentos mais profissionais, talvez você não encontre na Mormay. Existem sim alguns produtos muito bons para treinamento e competições, mas não é o forte da marca. Eu posso citar aqui alguns exemplos para você agora. O primeiro equipamento incrível da Mormay é a nadadeira Open, que é uma ótima nadadeira para treinamento por ter seus palas grandes e rígidas. Um equipamento sensacional, pois ela puxa muita água e você faz bastante força com os membros inferiores. Os pontos fortes dela são o preço, qualidade e eficiência. Temos também dois óculos de competição muito bons, como o modelo Endure-se e Zoom. Eles são modelos para competições com todas as características necessárias para essa finalidade. Vale a pena dar uma conferida. Ela tem outros modelos interessantes de equipamentos para natação, porém esses são os produtos de natação mais vendidos aqui na Medinas. No dia a dia, temos poucos casos de efeitos e reclamações. Então, ao meu ver, é sim uma marca muito boa, pois todos os produtos têm um ótimo custo-benefício. Bom, é isso. Espero que eu pude ajudar você a decidir sobre algum produto de natação. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários que eu irei responder. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para novos vídeos como esse. Até o próximo vídeo e boas braçadas para você!